Comece 2017 em busca da sua maior felicidade, a casa própria. A FA Oliva está lançando aqui em Vazia Paulista o Residencial Paraíso. Apartamentos de dois dormitórios com varanda em um condomínio com muito lazer para a sua família. A partir de R$ 169 mil. R$ 169 mil com financiamento pela Caixa Econômica Federal. Use seu FGTS. Visite o apartamento decorado aqui no plantão de vendas. Venha conhecer o Residencial Paraíso. Com a FA Oliva você faz um bom negócio de verdade. A FA Oliva você faz um bom negócio de verdade.